Sim, chegou aquela época do ano em que ninguém é de ninguém, a loucura tá solta e tudo pode acontecer. Chegou a hora de ir no baile do clube, dizer que perdeu o comando e tomar uma surra de segurança. Chegou a hora de ir pra rua, ficar louco, fazer bebeiragem, porque é carnaval, meu filho. Sim, o carnaval de 2020 chegou, chegou com tudo e ultimamente a gente sempre ouve o mesmo discurso no carnaval. Ai, hoje em dia tudo é preconceito nas marchinhas, não dá mais pra brincar com nada, não dá mais pra falar nada, é muito mimimi. Agora tudo pra eles é preconceituoso, nada pode fazer, não pode mais cantar uma música, nada. Será que é só mimimi mesmo, meu filho? Será que é isso? Será que a gente não tá na hora de repensar? Pra falar de carnaval vamos falar das marchinhas e assim ó, só por cima das marchinhas a gente vai dar uma pincelada, tu vai ver o quão errado isso é há anos, tá? Vamos começar com aquela música que diz assim ó, o teu cabelo não nega mulata, porque é as mulata da cor. Mas como a cor não nega mulata? Mulata, eu quero teu amor. Tu consegue entender o quanto isso tá errado? Tu consegue entender isso tá errado em diversos níveis diferentes? Porque assim, a primeira ela tá falando assim, teu cabelo não nega mulata, porque é as mulata da cor. Então constatou que a menina é negra, né? Mulata já é uma palavra que é ruim, teu cabelo não nega mulata porque é as mulata da cor. Aí a segunda parte fala assim, mas como a cor não pega mulata, mulata eu quero seu amor. Quer dizer, eu quero seu amor já que a cor não pega, já que eu não vou ficar mulata, já que eu não vou ficar negra, então eu quero seu amor. Precisa explicar porque que é errado eu falar isso em 2020? Não precisa, né? Dá porque daí sempre vai aparecer uma pessoa pra falar. Ah, mas é só uma brincadeira, gente, porque antigamente o Mussum, o Zacarias, o Didier, eles brincavam com o negro, não tinha problema nenhum. Hoje em dia a gente passa, apropela o negro na rua, eles reclamam pra gente, diz que é preconceito, não pode. É que é preconceito sim, querida. Porque antigamente o Didier brigava, se brincava com o negro, se fazia pé de negro, né? Só que mais antigamente ainda se escravizava, amarrava na árvore, batia nas costas dele e hoje em dia a gente não acha isso muito legal. Pelo menos o certo não é você acha, você acha, então você é uma pessoa que pode sair dos meus vídeos que é meio ruim, entendeu? Então tem que evoluir sim, olha a outra marchinha que fala assim, Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é, será que ele é, será que ele é Bossa Nova? Gente, pra começar, que nível bosta que tá tua vida que você tá preocupado com o cabelo do Zezé? Deixa o Zezé, corpo do Zezé, cagueiro do Zezé, cabelo do Zezé, não vem com essa aí, pra começar, entendeu? E outra coisa, ó, 2020, o tipo do cabelo do cara, será que ele é o que dando uma brincadeirinha idiota que não se faz mais em 2020? Primeiro que não tem graça, né? Não tem mais o que acontecer esse tipo de coisa. Então assim, não. Aí o pai vai falar, será que ele é Bossa Nova? Será que ele é Maomé? Parece que é transviado, mas isso eu não sei o que ele é. Aí na real se tu botar uma vírgula fica pior, né? Porque ele fica, será que ele é trans, vírgula, viado? E aí ele fala assim, corta o cabelo dele, corta o cabelo dele, corta o cabelo dele. Corta o cabelo do teu cu, deixa o cabelo do Zezé, cuida da tua vida. O Zezé faz o que ele quiser. Gente, tá mais do que nada a gente não fazer, não alimentar mais esse tipo de coisa, esse tipo de brincadeira, pelo amor de Deus. E a Maria, sapatão, 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 que de dia é Maria e de noite é o João. A Maria é o que ela quiser na vida dela, entendeu? Deixa a Maria, deixa a Maria. A Maria pode pegar um violão e cantar no MPB e daí, deixa a Maria. Que saco. Então, muito mimimi, não é mimimi. É evolução, a gente precisa evoluir. Provavelmente quando o mundo começou a mudar lá nos anos 50, 60, teu pai, teu avô, teu bisavô, vão me falar. Ai, agora é muito mimimi, agora não pode não fazer tão coisa, porque... Ai, tudo reclama, agora é que as mulheres querem votar. Já viu disso, as mulheres não querem votar, não? E você tá repetindo esse fenômeno, você é o cara que tá falando... Não, eu não quero evoluir, eu quero ficar assim, assim tá bom, assim tá bom, aí. Então, nesse carnaval, meu amiguinho, tente não ser cuzão. Eu tô mexendo a mão aqui, não era porque era pro... Ela mexer na edição, mas ela, já fiz o teu trabalho aqui, tá bom, querida? Beijo de luz, hashtag gratidão. Até semana que vem, carnaval tá aí, então aproveite e tente não engravidar, tá? Beijo de luz. Beijo de luz. Beijo de luz.